Olha, mas não é para tu sabes, não é para dar umas calças ou cachões. É fazer menos de um segundo que tu... Para mim isso é... É tudo bem assim, vamos já fazer uma prova. Um fenômeno de turismo aqui... Ou seja, vou levar um ar... Vai dar, vai dar, vai dar... Eu vou sacar aqui... E que estes cachões estão muito atrás, caralho? Ui, que coitado rapaz... Vitor, conta a parte que é tua!